Olá pessoal seja bem-vindo você está aqui no canal céu hoje eu vou passar uma dica aí bem simples tá de como deixar o tema né do Google em Black tá em noturno peço você que se inscreva no canal e deixa o seu like que é importante tá bom é bem simples tá isso aí para dar uma mudada mesmo na interface aí do seu smartphone caso você esteja já é um pouco já enjoado né digamos assim que você queira mudar um pouquinho tá então é muito simples tá a gente vai vir aqui no Chrome mesmo tá e a gente vai vir aqui no Chrome mesmo a gente vai vir na parte superior nesses três pontinhos e vamos clicar em configurações tá após fazer isso a gente vai vir em temas ok aqui embaixo aqui tem temas e aqui vai ter o modo claro é o que já está né selecionado e o modo escuro é você selecionando o modo escuro ele vai ficar dessa maneira aqui ó é bem legal né bom já vou deixar o modo escuro porque eu gostei é uma forma de personalizar aí né é o seu smartphone ou até mesmo aí o seu notebook para deixar o modo noturno ativado bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou já deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo E aí